Antes da vitória Antes da vitória Não se deve cantar glória Você criou foda e tosse na cama Eu que não estou dormindo Vou subindo, vou subindo Enquanto você vai decaindo Quero a minha independência É um dia de paciência Me preparo pro futuro Não garanto nem profito Mas você tome sentido Que entre nós o páreo é duro Aguentei muito indireta Mas andei na linha reta Não maldigo a minha sorte Vou agindo com cadência Sei que a minha independência Há de ser a sua morte Antes da vitória Antes da vitória Não se deve cantar glória Você criou foda e tosse na cama Eu que não estou dormindo Vou subindo, vou subindo Enquanto você vai decaindo Antes da vitória Não se deve cantar glória Você criou fama, deitou-se na cama Eu que não estou dormindo Vou subindo, vou subindo Enquanto você vai decaindo Sua voz, se alguém percebe Bem humilde lhe recebe Sua entrada ninguém veda Você goza de ventura Mas quem voa em grande altura Leva sempre grande queda Não tenho medo de grito Sempre fiz papel bonito O que eu falo é bem pensado Não receio escaramuça E aceite a carapuça Quem se sente merendrado Vitória antes da vitória Não se deve cantar glória Você criou foda e tosse na cama Eu que não estou dormindo Vou subindo, vou subindo Enquanto você vai decaindo